Olá, tudo bem? Eu estou aqui na loja Dux Toyota, uma das lojas parceiras da revista e site meucarro.jp. Vamos lá comigo conhecer? A Dux Toyota é uma loja japonesa que faz parte do grupo Sunless Service. E olha só que bacana, é uma empresa que tem muita experiência, pois eles atuam há mais de 20 anos no mercado de venda de carros novos e seminovos para todo o Japão. E só o fato de a gente saber disso já nos passa mais tranquilidade e segurança para as negociações, não é mesmo? Outro destaque da loja é que mesmo sendo uma empresa japonesa, eles disponibilizam atendimento em português, por funcionários direto da empresa, não são apresentadores. E tudo isso é para facilitar a comunicação na hora da compra, e assim você poder tirar todas as suas dúvidas e comprar com segurança. Mas o grande diferencial te conta agora. O grupo Sunless Service tem um financiamento especial que não precisa de visto permanente e nem fiador. E você pode parcelar em até 60 vezes sem entrada e sem bônus. Sim, é possível você comprar o tão sonhado carro, seja ele zero quilômetro ou seminovo, com todas essas facilidades. E o sistema de financiamento convencional também é possível ser feito aqui por financeiras japonesas, que pode ser parcelado em até 120 vezes, sem entrada e sem bônus, com taxas de juros a partir de 2,9% ao ano. Válido tanto para carros novos e seminovos, e com todas as garantias dos carros novos, é direto da montadora. Para você que está buscando um novo carro, fica a dica da loja Dux Toyota. E também você pode acessar os carros disponíveis da loja através do site meucarro.jp. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri